A CIDADE NO BRASIL A Inês de Sousa Real é a jurista E por isso penso que esta seja fácil para si Como se chamava a primeira mulher licenciada em Direito A primeira advogada em Portugal A primeira advogada não me lembro Ah, vai lembrar-se Preciso de ajuda? Preciso de ajuda Então vamos lá Maria de Jesus Serra Lopes Regina Quintanilha Ou Elina Fraga Não Regina Quintanilha, 1913 Exato, já foi há muito tempo Já foi há algum tempo Mais um século Quando se abre o site da Ordem dos Advogados Hoje em dia, atualmente, surge em letras garrafais Uma mensagem, um contador, pode ler-se A tabela de honorários do acesso ao direito Não é atualizada há 19 anos 11 meses, x dias, horas, minutos e segundos Estas lutas também são as suas Ou só está focada no pano? Eu não sou advogada É jurista Eu sou jurista Mas, de facto, é uma luta mais do que justa Porque nós não podemos, tantas vezes, ouvir falar Naquilo que é o acesso à justiça Termos agora estes megaprocessos Como é o caso do BES Há mais de 10 anos a ser investigado E esquecermos que, para além da complexidade Dos processos e da morosidade O acesso à justiça, por parte de todos e de todos os cidadãos É fundamental E por isso precisamos de garantir, por um lado A revisão da tabela de honorários Porque as pessoas que os representam São fundamentais para garantirmos uma justiça célebre E eficaz, mas também de acesso universal a todas as pessoas Porque nem todos temos capacidade socioeconómica Para pagar um advogado E depois os advogados também são parte São garantes da aplicação da justiça E, nesse sentido, independentemente daquilo que é o nosso papel político Eu acho que, enquanto cidadãos Devemos, de facto, estar preocupados com essa causa Que é mais do que justa Mas também com uma outra que vai além disso Que é a ausência de uma ordem Eles têm a caixa de previdência Não estão integrados na segurança social E significa, em particular, que as advogadas Não têm direito, por exemplo, a algo tão basilar Como a licença de maternidade E têm, muitas das vezes, que exercer Quer não só tendo a acabar de ser mães Ou até em circunstâncias muito mais gravosas Como é o caso da doença oncológica E, portanto, há aí uma luta mais do que justa Por justiça É quem, diariamente, nos ajuda a aplicá-la Mas compete, sobretudo, aos próprios advogados Alterar esse estado de coisas Da sua própria caixa de previdência Já houve um referendo Houve um referendo que ganhou Que, efetivamente, deveria haver esta integração Ser optativa Ou seja, os advogados que quisessem permanecer na SEPAS Permaneciam Quem quisesse integrar na segurança social Deveria integrar No entanto, ao nível da Assembleia da República Têm sido feitos, constituídos e deliberados Grupos de trabalho, estudos E, portanto, não saímos desta ordem das coisas Até pela sustentabilidade da segurança social Parece-nos que faria sentido Existir uma segurança social única Permitir esta integração voluntária De quem, assim, o quisesse E, portanto, já não está nas mãos Apenas os advogados que eles já se pronunciaram Mas parece-nos que cabe aqui Ao governo e ao legislador Também fazer um caminho diferente Muito bem Não começou bem Mas vai acabar melhor Vai acabar melhor Eu sou péssima e com isso Já Este aqui talvez se recorde Se calhar até doeu um bocadinho Quem disse Mais do que elástico O pano é hoje plástico Ai, eu não sei quem é que disse Esse é disparato Estava escrito Escrito num artigo de opinião Eu não sei quem é que nos fez Essa maldade a dizer isso Mas foi muito infeliz Quando disse isso Não somos nada plásticos Um ex-militante do pano? Pois, imagino que seja Alguém muito pouco comprometido Com as nossas causas E, efetivamente, não terá seguido o seu caminho Continuo, continuo Continuo Eu posso dar lá Dois ou três nomes Mas... Eu também lhe posso dar E ver se acerta Exato Pelo menos há logo dois Acredito que estejam aí na calha Mas vai esperar Vai esperar então pela ajuda Então vamos lá Francisco Guerreiro Cristina Rodrigues André Silva É que podem ser qualquer um dos três Podem Podem O mais graduado, talvez Pois, eventualmente o André Silva Mas, de facto Parece-me uma informação bastante infeliz Como, de facto, o PAN é um partido Muito comprometido com as causas Que representamos Na Assembleia da República Temos feito o nosso caminho Somos o partido da oposição Com mais aprovações Ao longo destes últimos mandatos E é por isso que André Silva Dizia que o PAN se vendeu A alguns dos seus valores Para conseguir aceder ao poder Não se revê nesse compromisso Que pode ter tirado algum Daquilo que era o DNA do PAN Não só não nos revemos Como eu recordo Que na altura da liderança De André Silva O PAN votou a favor Do orçamento do Estado Até por conquistas Que na altura tiveram o seu peso Tiveram a sua importância Mas muito menores Daquelas que hoje em dia Temos conseguido alcançar E que inclusivamente Estão agora postas em causa Com o Governo da AD Como é o caso Da proteção animal Em que nós passámos De um orçamento Que tinha 2 milhões de euros Para nos últimos 2 anos 13 milhões de euros Para a proteção animal E que agora em 2025 Vemos que tem uma verba De 0 euros Prevista no orçamento E portanto É aquilo para mim Que não reconheço Efetivamente Não reconheço Mas o facto De poder ser tanta gente Que já pertenceu ao PAN A dizer e a deixar Estas críticas Não suscita Nenhuma reflexão Ao partido Nós estamos a falar De forma alguma Nós estamos a falar No caso em concreto Alguém que decidiu Sair do partido Qual foi líder E eu acho que é lamentável Porque enquanto porta-voz Posso vir a discordar Até politicamente Daquilo que vem a ser O caminho futuro do partido Mas há um legado Que eu acho que é importante Que pernemei-se vivo Dentro dos partidos Com a sua pluralidade E diversidade de opiniões E nesse aspecto Acho que foi um momento Muito infeliz Para André Silva A saída do PAN E aquilo que veio dizer Em plena campanha Acerca do próprio partido Mas acima de tudo Eu recordo Que também temos Uma sociedade Que infelizmente Ainda é muito machista E eu sou a primeira mulher A ser líder De um partido político Como o PAN Portanto nunca tinha investido Numa mulher na liderança Fui apenas a quinta mulher Em Portugal A ser líder de um partido E portanto isso também diz muito Do caminho que temos A percorrer em matéria De igualdade de género E tenho ouvido críticas Que não só não se ajustam Àquela que é a realidade Das conquistas Que temos feito Sobre a égide Da minha direção Em relação Àquilo que foi A direção um eurodeputado E uma deputada De um grupo parlamentar E não ouvimos metade Das críticas Aliás porque havia Precisamente esse respeito E esse olhar em conjunto Para um objetivo maior Que deve estar presente Em todos nós Que é termos a responsabilidade De estarmos a representar As pessoas que recebem no PAN Todos os nossos concidadãos Porque enquanto deputada Também represento todo o país E não apenas quem me elegeu E por isso mesmo Há de facto aqui Uma mudança de paradigma Na liderança do PAN Atualmente Mas sabemos que faz parte também Daquilo que são as lideranças No feminino Verso aquilo que muitas vezes É uma liderança mais bélica E mais injusta Por vezes Mas de facto Só a celebridade De facto O PAN não é um partido grande E pelo menos Publicamente São várias as pessoas Que têm saído Atribui isto Que a interesses pessoais Ou a agendas pessoais Ou de facto A divergências ideológicas Sobre o caminho Que o partido devia sair Sendo que isso é legítimo É legítimo Que hajam divergências ideológicas Ou caminhos De visões diferentes Eu vejo por exemplo Um debate que temos sido feito E que propusemos fazer Em relação Àquilo que é o posicionamento Ideológico do PAN O PAN é um partido de causas Que sempre dissemos Não somos nem esquerda Nem direita E temos feito este debate Esta direção promoveu Precisamente a questão Do debate ideológico Em torno daquilo que é o PAN Nomeadamente Um partido centro progressista E este debate Por exemplo É um debate interessante E acredito que dentro do PAN Há pessoas que se possam rever Como mais de direita Mais de esquerda E é normal Que existam divergências Por exemplo Nessa dimensão Ou pessoas que se calhar Estiveram na gênesis Da fundação do PAN E que o veem como um partido Mais apenas animalista De que um partido Das três causas Em que assenta hoje O PAN e o seu trabalho Das pessoas Dos animais E da natureza Portanto É normal que existam Estas divergências Divergências da natureza Como as que existiram Faz parte de qualquer coletivo Faz parte das dores De crescimento de um partido O PAN foi fundado Em 2011 Foi reconhecido Pelo Tribunal Constitucional E portanto A nossa adolescência Também tem as suas dores De crescimento E infelizmente Faz parte tal e qual Como noutros coletivos Também já vimos Dissidências Saídas E temos que encarar Isso com naturalidade Mas uma coisa é certa Quem está a acompanhar-nos Pode ter a certeza E a confiança Que o PAN continua A ter um conjunto De pessoas muito comprometidas Com aquilo que é O nosso ideário E com o sentido De responsabilidade Que ainda para mais Em tempos tão complexos Como o que vivemos atualmente Seja por força Das alterações climáticas Que ficam para segundo plano Com todas as questões Das guerras Das convulsões políticas Que temos tido E os ciclos estão instáveis Do aumento da pobreza Ou de tantas outras Circunstâncias Continuem a existir Que continuamos fortemente Comprometidos Em lutar pelas nossas causas Deixa-me só voltar Aqui ainda À questão do género Acha que existem Dois pesos E duas medidas Quando se avalia Uma liderança No feminino André Silva Era um líder Bastante popular Até para fora Do partido Acha que Aos homens Se perdoa Ou se admite Ou se exige Até uma postura Mais agressiva Que não se desculpa No caso De a líder Ser uma mulher Sem dúvida Nós infelizmente Continuamos a ter Uma sociedade Muito marcada E arraigada Do ponto de vista Do machismo E do patriarcado E isso traduz-se Depois em múltiplas dimensões Nós temos hoje Uma subrepresentação Na Assembleia da República De as mulheres Continuamos Este mandato Está marcado Por facto Por um passo atrás Naquilo que é A representação Também continuamos A ter os principais Cargos do país A usar em calças E portanto Não há ainda Nunca tivemos uma mulher Que fosse Presidente Da República Hoje felizmente Nos Estados Unidos Discuto-se Essa possibilidade De uma liderança No feminino Mas em Portugal Ainda não E continuamos a ter Também No Primeiro-Ministro No Presidente Da Assembleia da República Portanto Todas estas conjugações Afastam as mulheres Da vida pública E da vida política E depois basta ver Os comentários Que muitas vezes Somos alvo No nosso dia-a-dia Eu já fui Eu e as demais mulheres Que também Que estão muitas vezes A dar o rosto Inclusive até nos órgãos De comunicação social Às vezes somos alvos De críticas Que muitas vezes Têm a ver com Uma personificação Ou de características físicas Ou até mesmo De adjetivações Completamente inaceitáveis E aos homens Não Os homens Mesmo que sejam Indelicados Ou incorretos Normalmente É valorizada Essa agressividade E não nas mulheres E portanto Ser mulher Ainda na liderança Isso ainda é um papel Muito difícil Nos dias de hoje Mas independentemente disso É um caminho Que todas nós Temos o dever Também de desbravar Para que um dia Meninas e mulheres Possam de facto Ter aqui O papel mais facilitado E uma sociedade também Que encara com uma normalidade Que se uma mulher De facto está Estar numa liderança Põe-nos pela frente Portanto tem dois Neste momento Eu acho que este é fácil Quantos espetáculos Tauromáquicos Se realizaram em Portugal Em 2023 143 Espera aí Foram pouquinhos Desceram Desceram Mas aumentou Mas aumentou o número De espectadores Isso é subjetivo Mas foram cento e poucos Sim Do campo pequeno Foram só quatro Mas Quero uma ajudinha Posso dar aqui Pronto Então Oitenta e sete Cento e noventa e oito Ou cento e sessenta e seis Oitenta e sete Cento e noventa e oito Cento e Oitenta e sete Oitenta e sete Cento e noventa e oito Ou cento e sessenta e seis Está certo Certíssimo Mas de facto Houve cerca de Quatrocentos mil Espetadores De espetáculos Tauromáquicos Em Portugal Em 2023 São quatrocentos mil Bárbaros São quatrocentos mil Pessoas Que temos que sensibilizar Para o seu inferimento Que o animal É sujeito na arena Eu acho que nós E é importante As pessoas também Terem isto presente Nós não estamos aqui A lutar contra pessoas Estamos a pôr em causa Uma atividade Que provoca um sofrimento Imenso aos animais Ao touro e ao cavalo Porque também temos Muitas mortes de cavalos Na arena E infelizmente É uma realidade Que por vezes Também não é muito retratada Mas a sociedade Faz a sua evolução A cultura e as tradições Também não devem Perpetuar-se E devem ser alteradas No decurso do tempo E devemos questionar Tal como fez a Colômbia Muito recentemente Que precisamente Reconhecendo aquilo Que era o aspecto Da crueldade Do espetáculo Proibiram as touradas Têm dois anos Para reconverter E estão neste momento Pela mão da senadora Gemeralda Hernández Que recebemos aqui em Portugal Na rentreia do PAN Que foi feita no Porto Precisamente numa antiga Praça de Tours E que hoje É junto ali à Serra do Pilar No Jardim do Morro E que hoje é um dos locais Mais icónicos Para observarmos o Porto Sol Para estarmos com a família E podermos todos Sofrer de um espaço público Sem qualquer tipo de sofrimento E o passo que foi dado E de reconversão Parece-nos que efetivamente É o caminho que também Portugal deve seguir Evidentemente olhando Para as pessoas E percebendo O que é que eles leva A quererem conviver Nesse tipo de contexto E dar-lhes a alternativa Porque muitas das vezes O que não há É uma alternativa cultural Uma fruição musical Teatro Ou seja, dos próprios livros Há uma ausência de aposta Na nossa cultura em Portugal Que depois também leva A que abra espaço Para que estes lobbies Que estão instalados Se continuam a perpetuar Através até dos dinheiros públicos Para as touradas Que continuam a financiar Mas a aposta A aposta do PAN É na proibição É na reconversão Ou seja, proibir a atividade Mas apostando na reconversão Por exemplo Os ganadeiros Da indústria tauromáquica Que possam, por exemplo Ser apoiados Para criar os santuários Da vida animal Terem o touro na lesíria A ser observada Poder ser vista em liberdade Sem qualquer sofrimento A que possam existir Precisamente apoios À reconversão profissional Para estas pessoas Para os artistas tauromáquicos E que possam dedicar-se A outras áreas Seja da economia Seja dentro daquilo Que possa ser Outras dimensões Da sua formação Mas esse diálogo existe Entre o PAN E as empresas E os intervenientes Do setor tauromáquico Da parte do PAN Nós sempre tivemos disponíveis Para dialogar O que nem sempre foi Visível do outro lado Inclusivamente A última revisão Dos regulamentos Espetáculo tauromáquico Eu própria fiz parte Dessa revisão E sentámos-nos à mesa Com pessoas também Do outro setor Para rever o regulamento Espetáculo tauromáquico E foi um exercício Bastante positivo Tendo em conta Que pela primeira vez Conseguiu incluir aspectos Como por exemplo O torcer abatido Logo após a lide Para não estar a sofrer Durante todo o fim de semana Até que fosse abatido Na segunda-feira Porque o que acontecia Era que como os matadores Estavam encerrados Durante o fim de semana O animal ficava em sofrimento Após o espetáculo Até ser depois abatido E conseguimos introduzir Por exemplo Essas medidas Essas melhorias Que apesar de não serem suficientes Minimizavam o sofrimento animal E é um caminho mundial Que nós temos Que estar disponíveis Todos para fazer Porque de facto Não faz sentido em sociedade Continuarmos a colocar Um animal numa arena A torturá-lo A provocar-lhe sofrimento E tentar elevar Esse espetáculo cultural Quando temos tantas dimensões Da nossa cultura Absolutamente extraordinárias E que devemos E podemos promover Enquanto país Muito bem De Sousa Real Quatro pontos Vamos à quarta questão Vamos focar-nos muito Na atualidade E na atualidade Das últimas horas Trabalhou na Câmara Municipal De Sintra E portanto Conhece bem aquela zona Passou por ali seguramente Muitas vezes E a pergunta é Como se chama a estrada Que separa o bairro Desambujal Em Alfragir Da buraca A estrada da Maia? Aquela via rápida Que vai a Sintra Quem não conhece É a C19 Exato Eu pensei assim Porque era uma estrada Mais pequena Passei muitas horas Na C19 Exato Muitas vezes parada Seguramente Ou de comboio Ou de facto De carro É uma tragédia Diária É uma via complicada Mas de facto A pergunta é sobre Aquilo que aconteceu Esta noite E a noite anterior Por ali Depois que ela Estrou vários bairros Na zona de Lisboa Fiquei surpreendida Com esta violência Que vai aparecendo Bem, eu antes de mais Permitam-me dizer Que lamento profundamente A tragédia do que aconteceu Eu acho que Independentemente Da investigação Que está em curso E de terem que se apurar As circunstâncias Em que esta morte ocorreu Acho que ninguém Nem o próprio agente Nem em que contexto Seja de violência Ninguém deseja a morte De ninguém Portanto é de lamentarmos Que tenhamos tido Um episódio desses Na nossa sociedade E depois temos aqui Um resquício de violência Que temos que apostar Mais na prevenção Nós não nos podemos esquecer Que o ciclo de violência Quebra-se com a prevenção Com a igualdade de oportunidades Não é precisamente Hostilizando Alguns discursos Que ouvimos até Recentemente Quase que querendo galardoar Quem de alguma forma Matou esta pessoa Não faz qualquer sentido Nós precisamos ter Uma maior aposta Naquilo que são Igualdade de oportunidades Porque só se quebra O ciclo da violência Dessa forma E neste momento Aquilo que temos que apelar De facto Inclusive A quem está a provocar Estes desacatos É uma pacificação social Deixem que a investigação Decorra Que a justiça Faça o seu caminho Se houver responsabilidades A apurar Elas serão certamente Apuradas E por isso mesmo Nós temos batalhado Que é tão importante Termos meios Quer para a justiça Quer também Ao nível da valorização Dos agentes E do apoio até emocional Aos agentes Porque estamos a falar De pessoas que lidam Com a violência Com o risco Todos os dias E com taxas de suicídio Até bastante elevadas Portanto nós não nos podemos esquecer E tenho a certeza absoluta Que seja qual for o contexto E quero acreditar Na melhor daquela Que possam ser as hipóteses Que foi de facto Um acidente infeliz E que não foi nada Propositado Porque não nos podemos esquecer Que às vezes Numa circunstância de risco Nenhum de nós Sabe como é que agiria Menos ainda Se calhar um agente Não desculpabilizando Evidentemente Aquilo que possam vir A ser responsabilidades apuradas Mas essa é uma discussão antiga De tentar resolver socialmente Problemas para evitar Que depois Que degenerem Em violência E até Em questões De responsabilidade Criminal Mas a verdade É que isso tem falhado O que é que tem falhado Para que estejamos Constantemente Sempre que existem Estes incidentes Voltarmos a falar Do mesmo Bom, eu acho que por um lado E não sabemos ainda Em que circunstâncias É que ocorreu este episódio Porque os vídeos Que existem São vídeos Já após A morte deste senhor E portanto Não nos permite Perceber o que é que aconteceu Mas no que diz respeito A eventuais fenómenos De criminalidade Que possam ter levado A uma intervenção No local Nós não nos podemos esquecer Que muitas das crianças Que são até sinalizadas Pela primeira vez Pelo sistema Ou porque são vítimas De violência doméstica Ou porque estão Em situação de risco Voltam a entrar depois No sistema Já ao nível Da criminalidade E portanto Por isso é que comecei Por dizer Que há aqui um fenómeno Da igualdade de oportunidades Que temos que corrigir O elevador social Está avariado Está parado paradíssimo Já há muito tempo Há demasiado tempo E nós não podemos achar Que é com a segregação Com a gaitização Que nós vamos conseguir Combater os fenómenos De criminalidade E até aquilo possa ser A existência De antagonismos Até sociais Ou culturais Que persistem Quando não apostamos Seriamente numa integração E eu sei que isto pode parecer Um pouco idílico Mas a verdade é que Se nós não tivermos Também ideais Na política Não vamos conseguir Combater as desigualdades Que persistem Menos ainda a violência Porque a violência Combate-se de uma forma só Não é com o populismo Essa regra Sabemos que é falível É precisamente com a igualdade De oportunidades E isso não está a ser dado Às pessoas Vamos mudar de assunto Para a última pergunta Última questão E temos que acelerar Vamos Eu acho que Esta então É mesmo fácil Em que anos Estriou a série Morangos com açúcar? 2013 E 13 Neste caso Hein? Não, 2003 2003 Era bom Era bom Que não tivesse passado Tanto tempo Foi em 2003 A Inés de Sousa Real Teve uma Uma pequeníssima participação Na série Os políticos Têm de ser bons Na representação Quando por exemplo Vai aos programas Da manhã Sente-se à vontade Ou aquilo é cumprir Uma obrigação Vão todos lá Sente-se à vontade Até de falar De aspectos Da sua vida pessoal Eu por acaso Eu até sou bastante tímida Mas acho que Uma coisa é a nossa vida pessoal Outra coisa É aquilo que estamos a fazer Temos profissionais Naquilo que é No fundo O nosso dever de representação Aqui das causas Em que acreditamos E separo bem Esses dois papéis Mas no caso Quer dos morangos Quer da representação Eu na altura Estava a fazer o meu mestrado Estava a estudar E conjugava isso Com a figuração Para ganhar ali Alguns trocos Para as minhas despesas E portanto Foi completamente Algo inusitado Não tem nada a ver Se quer com os dias de hoje E menos ainda Acho que não podemos Representar Na vida política Isso seria o pior erro Que fazíamos Se estivéssemos a representar Porque ou acreditamos Naquilo que estamos a fazer Ou então Acho que seria Deturpar aquilo que é A vida pública E estarmos ao serviço Do bem comum Acima de tudo Mas não vacilou Nesta altura Em termos de carreira Não Até porque na altura Era muito tímida Com 23 anos Era mesmo Era muito tímida Inês de Sousa Real Muito obrigada Por teres vindo Da Comissão de Inquérito Tu sai daqui Com 14 pontos E afinal Foi mais fácil Do que pensava Não, foi mais fácil Pelo menos temos a ajuda Do público E no Parlamento Nós não perdoamos Está muito sozinha lá Muito obrigada Da Comissão de Inquérito Obrigada Obrigada Inês de Sousa Real